Se hoje você pudesse escolher em jogar num time paulista, qual seria? Ele nasceu em São Bernardo do Campo. É, tira o Santos e deixa só o Corinthians. São Mateus. O Gabigão na verdade é de São Bernardo, começou a jogar futebol de salão, não é? Daí teve um jogo do pessoal, os meninos da Vila de Santos do futsal foram lá. Quantos gols você fez? Então, na verdade, essa época eu jogava no São Paulo. No São Paulo, aqui de São Paulo? Sim, sim, aqui de São Paulo. E aí eu joguei contra o Santos, um jogo de futsal, onde eu fui super bem. E aí o seu zito estava lá. E aí me levou para o Santos. Minha família todinha é santista. Isso, se você voltasse, você voltaria para o Santos, é isso? Sim, para o Santos. Não, mas isso é uma verdade. Eu acho que eu combinaria muito também com o Corinthians. Fica a dica aí, ô, do William.